Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, faz tempo não, né? Pulei o vídeo de quinta-feira, que eu tava com umas preocupações aí mais pra frente, vocês vão saber. Mas hoje, no caso, muitos de vocês estão pedindo, Matheus, mostra os preços do mercado. Assim como vocês estão pedindo, Matheus, cidadania, conta pra gente como é que foi sua cidadania e tal. Deixa eu atravessar a rua aqui fora da faixa mesmo. Como é que você conseguiu sua cidadania e tudo mais. E eu vou estar contando pra vocês nos próximos vídeos. Mas hoje, no caso, vai ser mercado. Eu vou fazer uma comprinha aqui. Muitos de vocês não sabem como que funcionam os mercados aqui. Deixa eu só entrar aqui, ó. Pronto, agora foi. Muitos de vocês me perguntam como que funcionam os mercados aqui. Como é que funciona todas essas questões de comida. Como é que a gente escolhe se tem coisa em português, se tem coisa em brasileiro, enfim, tudo mais. Vou mostrar a região que eu moro aqui primeiro, vamos lá. Bom, a primeira coisa é que tem vários mercados, mas um deles é o Centra, que é como se fosse uma loja de conveniência. Tem muitos mercadinhos brasileiros, que é igual esse daqui que vende aqui, ó. Aí tem um mercadinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tem umas prateleiras aqui com arroz, feijão e tal. A gente consegue comprar isso aqui em Dublin, na Irlanda, tá bom? Aqui tem, ó, esse é o Centra. Esse daqui é a Buckery 55, ou seja, pra quem não sabe, né? 55 é o prefixo aí do Brasil, pra você ter o telefone. Aí tem o Sents, que também é aqui na frente. Que é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Como se fosse uma loja de conveniência também. Só um pouquinho maior. Gente, esse é o vento da Irlanda. Deixa eu tirar a mão do microfone pra vocês verem aqui, ó. Todos os dias o vento é assim, tá? Tô chorando aqui, gravando pra vocês. Mas o que eu vou realmente, gente, é daqui da frente, ó. Que é o Lidl. É um mercado alemão, tá bom? Mas ele tem muito, muito aqui no Reino Unido. Na verdade, na Europa toda, né? Mas ele tem bastante aqui no Reino Unido, no caso da Irlanda. Não faz parte do Reino Unido, mas tá aqui do lado. Ele é um dos que tem o preço mais barato. Eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho. Vai ser uma compra simples que eu vou fazer. Porque aqui na Irlanda... Pera aí, deixa eu entrar lá dentro. Não dá pra vocês escutarem lá. Os mercados aqui, gente, primeira coisa. Não tem carrinho. Carrinho tem, né? Mas a gente usa esses carrinhos menores. Por quê? Porque aqui é a compra, gente. Tem que ser semanal. Porque não dá pra comprar mensal. Porque as coisas aqui estragam muito rápido. Aqui no Brasil, né? Ah, não. Lá no Brasil tem uma parada de... Como é que fala? Uma parada de... Vigilância, né? E tal. De alimentos e tudo mais. Mas aqui na Europa, gente, é mais forte. Principalmente aqui no Hernando. Então muitas coisas que mantêm os produtos nas prateleiras, aqui não pode ter. Então os produtos estragam muito rápido. Não só nas prateleiras, mas em casa também. Então a gente tem que vir no mercado quase todos os dias. E pra vocês verem, é um mercado bem simples. Mas algumas curiosidades. Por exemplo, isso aqui é pão de hambúrguer. Tem quatro, cinco tipos de pão de hambúrguer. Não tem muito. Aqui não é estimulado muito o capitalismo. Então, por exemplo, pão. Tem dois, três pães só. Que é muito também a marca do mercado. Tipo assim, ah. Aí tem, por exemplo, o Carrefour. A marca do Carrefour. Que é o pão mais barato, né? Vamos dizer assim. No caso aqui o Lidl. Aqui só vende os pães do Lidl. E não tem tipo panco. Esse tipo de marca de pão, entendeu? Aqui. É uma coisa mais simples. Que todos já no frigorífico. Pra vocês verem, é bem pequeno. Todos é mais ou menos desse tamanho. Se você... Agora eu vim na hora do almoço. Se você vim mais ou menos na hora da tarde pra noite, gente. Já tá vazio. Já não tem quase nada. Igual vocês viram aqui, ó. Prateleira aqui. Tá vazia. Depois você vai ver. Depois de um tempo já não tem quase nada. Mas vamos lá. O que eu tenho pra pegar aqui? Deixa eu pegar meu celular aqui. Pra eu ver na lista o que tanto eu tenho que comprar. Bom, gente. Comprar aqui umas paradas bem simples. Tem que comprar só ovo, água sanitária e Nutella. Porque a Evan tem diabetes. E às vezes cai a glicose dela no meio da noite. E acaba que tem que comer alguma coisa doce. Ó, chegamos no ovo aqui. Ovinho, ovinho. Não tem o ovo de 18. Ó, pra vocês verem. Tipo assim, ó. O certo era ter 18 ovos aqui, ó. Nesse aqui é 18 ovos. Não tem. Aí se não tem, o que faz? Não compra. Tem isso aqui agora de 20, que é 4. Pô, mano. Você tá vendo aqui? É 4,39. 10 ovos. São 10 ovos? Isso. 10 ovos que tá ali. Aqui 18 ovos por 3,75. Faz uma diferença, tá bom? No final do mês. Esses centavinhos aqui, ó. Cada euro a gente faz as contas. E faz uma diferença no final do mês. Mas enfim, não tem ovo. Não tem ovo. Então eu vou em busca aqui da água sanitária. Igual eu falei pra vocês. Que, mano. Parece bobeira e tal. Mas a gente tá aqui sempre. Ó aqui pra vocês verem, ó. Do nada, uma sessão de bolinhos. Você vem aqui. Vários bolinhos. E não tem nenhuma marca famosa aqui. É muito difícil ver uma marca famosa aqui. De verdade. Daí do tipo, ah, quero, sei lá, fazer um bolo. Vamos lá, bolo. Olha aqui a marca do bagulho de bolo. Não tem, entendeu? Tipo, qual que é a marca? Não tem marca. As paradas. Então tipo isso, eu achei muito estranho quando a gente chegou aqui. E também, tipo, não tem muito... Você não tem muito poder de escolha, né? Tipo, não é muito incentivado. Por mais que a gente fale que o Brasil é uma parada... Como é que eu posso dizer? Brasil e tal, pelos governos que teve. A gente não acha que tem tanto estímulo assim ao capitalismo e tudo mais. Não, gente. Muito pelo contrário. Tem muito. Vou aqui na Irlanda. Que é um regime que já foi mais direita. Já foi mais esquerda. E agora fala que é central, né? O poder de escolha é nenhum. Praticamente. Ó as coisas aqui de Páscoa que vocês me perguntam também, ó. Ah, tem ovo aqui na frente. Vou mostrar pra vocês, ó. Que é os ovos. E a galera quer saber, no caso, os preços, ó. Ó esse aqui, ó. Acho que isso, se não me engano. Smartin. É esse aqui, ó. R$1,99 esse ovo aqui. Tenho aqui, ó. R$3,00. Vou levar esse aqui pra fazer vídeo pra vocês. R$3,00. Já vou até colocar aqui. Não vou comer, mas... Não vou comer, não. No caso, eu vou provar, né? Mas... Olha só que legal. Ó, tem esse aero. Lá, ó. R$7,99. Esse daqui. Bom, não vou gastar também todo meu dinheiro em ovo, né? Deixa eu ver. Vou fazer uns vidinhos pra vocês maneiros. Tem que... Pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, parada interessante. Essa aqui chamou a atenção por conta do valor. Mas, enfim. Os ovinhos não tem. Tia Kit Kat aqui, mano. Mas já não tem. Aqui acabam as coisas muito rápido. É muito engraçado. Na Irlanda tem muita gente. Muita gente. A galera compra tudo. Ah, aqui, ó. Esse eu quero gravar um vídeo pra vocês. Que é muito bom. Esse chocolate. Um dos meus preferidos. Vamos lá agora aqui no produto de limpeza. O vídeo tá ficando longo, mas... Aí vocês me contam. Vocês gostam de vídeo assim? Vocês gostam de vídeo... Matheus, eu gosto de vídeo mais falado. Não, aqui é bebidas. Matheus, eu gosto de vídeo mais falado. Assim na frente da câmera. Conversando com a gente. Aí eu faço. Porque tem gente que me pede. Matheus, mostra mais a realidade aí. As ruas e tal. É por isso que eu separei pra... Tá fazendo isso daqui pra vocês, ó. Mas, por exemplo, aqui, ó. Coisas no Brasil que chamam muita atenção. São produto de limpeza. Tem muito produto de limpeza. Marca de limpeza no Brasil, né? Aqui, ó. Por exemplo, Arial. Que é o quê? Esse daqui é um sabão. Em cápsula pra você lavar roupa. Mas aqui eu já tenho bastante em casa. Gente, desculpa também eu tá afundando. Tentar cortar o máximo aí. Mas é porque eu tava doente esses dias. Ó, esse daqui é o Bleach. Esse daqui que é pra limpar o banheiro. Não vende água sanitária em galão. Igual tem no Brasil. Ah, tem aqui, ó. Esse aqui tá no galão. Falei errado. Tem. Tá um e dezenove. Mas é... Isso aqui é perigoso. Eles não gostam de deixar isso daqui em casa. Isso aqui é perigoso. Tem que pegar uma autorização, uma parada assim. Ó, mas esse daqui... Se você tem nove centavos. Eu posso estar falando besteira. Mas quando eu trabalhava no restaurante, eles falavam que não podia eles venderem assim, tão grande, porque precisava de uma autorização. Pra vocês verem que, de certa forma, controla, né, a população. Bom, aqui já foi. O que eu preciso mais agora? Nutella. Vamos lá. Se a gente acha uma Nutella. Ou igual aqui... Se eu não me engano, acho que é a Nuteca. Que tem o nome aqui, a genérica deles aqui. Olha aqui, gente. Um e quarenta e nove. Esse daqui. Ouvinho de Páscoa. Da Kit Kat. Um e quarenta e nove. Vamos ver. Vamos lá. Vai ter bastante vidinho pra vocês agora de Páscoa. Agora que eu já organizei mais ou menos as minhas coisas. Deixa eu vir aqui pra cá. Acho que a Nutella tá desse lado. Olha, pra quem acha... Tô procurando Nutella aqui, mas eu achei uma... Tem as frutas, né? Pra quem acha que não tem fruta. Sim, aqui tem muita fruta, gente. Igual tem essas maçãs aqui. Maçã, pera, maçã verde, né? Mas é... É que tem muita fruta do Brasil também. Marrocos e Brasil. E engraçado que as frutas, muitas frutas e legumes, às vezes são mais baratas do que propriamente aí do Brasil. Mas aqui, ó. Vocês acham que aqui não tem. Mas aqui tem bastante. Por exemplo, pêssego. Pera. Melão. Isso aqui é melão? Acho que é melão, né? Que fala que é isso aqui. Mas tem muita coisa aqui, sim. Abacaxi, ó. Pra quem acha que na Europa não tem kiwi. É pra ti, ó. Manga, dois e vinte e nove. Abacaxi, um e setenta e nove. É lógico, no Brasil, se for converter... Ah, não sei o que, pago não sei quantos aí. Daria não sei quantos euros. Mas aqui a gente recebe doze e setenta por hora. Paga um e setenta e nove no abacaxi. E come abacaxi pra caraca, viu? Bom, cheguei aqui no negócio que o cara falou. Acho que aqui, aqui na frente, ó. Ó, a primeira marca que eu tô vendo. Coca-Cola, que tá aqui do lado. As caixas. E um e vinte e cinco. Esse choco aqui. E a Nutella, quatro e quarenta e nove. Mas esse tamanho de Nutella. Esse daqui a gente já experimentou os dois. E é praticamente os mesmos gostos. Então por isso que eu vou levar o outro. Bom, gente. Essa foi uma comprinha. Acho que vou pegar só um croissant ali. Eu vou mostrar pra vocês depois quanto que ficou tudo. Bom, gente. Igual eu falo pra vocês lá no Instagram, direto, né? Toda oportunidade que tem de falar, falo em inglês, ó. Aqui tá os caixas. E ali tá o caixa rápido, ó. Onde as pessoas vão lá na máquina. Não sei se dá pra ver, ó. Lá amarelinho na máquina. As pessoas vão e passam. Mas eu prefiro ficar aqui na fila mesmo. Trouxe a minha sacola, que tá aqui do lado. Mas aqui, ó. Sacola, porque você tem que trazer. Que é que você paga, né? Ou senão se leva na mão. Mas enfim, aqui eu vou ter oportunidade. Eu sei que essa moça aqui é brasileira. Então eu não quis ir nesse caixa aqui. Apesar de estar mais rápido. Ainda vou nessa daqui. Apesar de estar parado. Pra falar em inglês um pouquinho com a moça aqui. Ó, gente. Minhas comprinhas aqui. Estava lá do outro lado. Vim pra cá. Porque aqui tá mais rápido. Normalmente tem uma parada que você coloca aqui, ó. Pra delimitar suas compras. Mas isso aqui fica ali no canto. Mas isso aqui não tem. Receba num vídeo mais pra frente eu mostro pra vocês. Olá. Oi. Como é? Você não tem aqui? Não, eu não tenho. Desculpa. Só isso. 16 minutos. Ok, eu vou abrir a carta. Comprinhas feitas com sucesso. Vento da Irlanda. Agora eu vou andando até a minha casa. E mostrar pra vocês quanto que ficou tudo essa compra aqui. E o que que eu comprei. Bom, gente. Tá aqui minhas compras. No caso, eu só comprei bobeira. Tudo pra fazer vídeo pra vocês. Esse kit cat aqui que tava na promoção. Tava um e pouco. Deixa eu ver aqui exatamente o preço dele. Ó, o kit cat ele tava um e cinquenta e nove. Esse daqui tava três euros. Tudo pra fazer vídeo pra vocês. E esse daqui foi o mais caro. Que foi sete euros. Mas aqui pra mim é o melhor chocolate que tem aqui na Europa, tá bom? O Reezers. Daí eu comprei esse daqui que é um produto de limpeza. Que normalmente é caro. Ele foi sessenta e nove centavos. Esse chocolate aqui. Parecendo Nutella. Que ele foi exatamente... Um e vinte e cinco. E dois croissants aqui de chocolate. E mais esse daqui. Enfim, gente. Só mostrando pra vocês aqui. O total dessa compra toda aqui. Deu exatamente dezesseis euros e trinta e nove centavos. Tá bom? Gente, esse foi um vídeo rápido que eu quis fazer pra vocês. Mostrando como que é um pouquinho do mercado. Como que é um pouquinho mais da vida aqui. É claro que eu fiquei com vergonha de gravar ali no mercado. Fiquei com vergonha no caso de estar mostrando aqui pra vocês. Porque é uma coisa que eu não tô acostumado. Por mais que eu faça stories, eu não tô acostumado. Mas pode ter certeza. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo. Que daí eu vou trazer mais vídeos. Se você não gostou desse vídeo também, comenta. Fala, Matheus, faz desse jeito. Faz assim, faz assado. Que eu gosto muito de crítica. Porque daí eu vou analisando os pontos que eu posso melhorar também. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Valeu!